Nossa, mano, nossa, ali, olha isso, galera. Por que você tá tanto procurando aí? Cara, por que você tá procurando? Eu tô procurando pão de porno. O que é que você tem pão de porno aqui? Não, nem quase tem pão de porno. Você comprou? Eu vi uma receita na internet, velho. Eu vi um vídeo na internet, mano, sensacional. Como? Um lanchinho rápido na airfryer, velho. Você só vai querer comer pão na airfryer desse jeito. Recebe, velho, pão de porno aqui, mano. Uma, duas fatias de pó. Precisa mais do que? Mano, coisa. Nossa. O que foi? Ferrou. Ferrou o quê? Cadê a banana que tinha ali em cima? Mostra lá as frutas. Karina, comeu. Era com banana, velho. Você viu, olha. Mano, quem não tem banana, coloca maçã, velho. Eu não vou perder esse vídeo, não. O gato é o gato. Não. Você não tem banana, vai com maçã. Banana e queijo? Eu não recebi. Era banana. O certo é com banana, galera. O certo é com banana. Tá bom ou não? Você só tem que fazer assim, ó. Bota uma fatia de queijo mussarela. Eu vou mostrar pra vocês aonde que falta. Aqui, ó. Coloca assim, ó. Agora, você tinha que botar quatro fatias de banana aqui, assim, entendeu? Mas como não tem banana, mas tem maçã, velho. Quem não tem banana, vai com maçã. Vai com maçã, né? Maçã já tá lavada, tá tranquilo, dona Maria, entendeu? Também, se não tiver lá com ele, a maçã tá aí meia pudra, meia aí. Só no meu canal que acontece essas coisas. O canal do Natal não tem essas coisas. Mas não tira casca, não? Não, é com casca mesmo. Bota aqui assim, ó. Ixi. Fatia assim de maçã, tá vendo? Bota outra aqui assim, ó. Lanchinho, mano, é isso aqui. Você só vai querer comer assim. Mas era com banana, tá, galera? Não é com maçã, não, mas, hein? Carina, foi mais rápida. Mano, eu tinha uma banana, eu tava contando aquela banana que tava ali, galera. Mas é aquele negócio, né, mano? A gente não para vídeo por isso, não. Claro que não. Se faltasse o pão aqui, eu fazia o pão na hora, velho. Se você tá ligado, eu sou meio doido. Nós usávamos bolacha Maria no lugar do pão. Ainda bem que tinha o pão. Amassar com queijo vai ser coisa astrada. Vai, isso vai dar uma diarreia, não vai? Mas eu vi na internet. Mas na internet eu não vi com maçã. Isso que é o problema. Mas outro dia nós faz com banana, galera. Outro dia nós faz, entendeu? Vou comprar banana. Ó, semente de maçã não pode não. Isso que é veneno. Ixi, vai morrer. Morrer. Não, morrer não. Mas realmente tem uma toxina na semente da maçã. Só que é tão pouquinho, entendeu? Não precisa morrer com isso, mano. Você tem que comer semente de todas as maçãs da terra. Essa maçã aqui tá o quê? Tá podre, velho? Pode ver. Eu pico pra Sebastiana. Vamos pegar aqui, sabe o quê? Vou pegar. Vou botar só canela também agora. Já, agora vamos botar um canela com queijo. Ixi. Não, canela com queijo. O bagulho ia ficar muito... Ixi. Vamos botar um canela aqui, vem. Isso não vai ser nada de bom. Tem açúcar. Não, galera, não leva a canela do homem não, tá? Mas tu leva o quê? Mas também não leva a maçã, né? Mas leva o quê? Leva só banana, queijo e pão. Eu queria fazer assim, velho. Então, por que tu não vai deixar a coisa? Ah, mas não tem. Vou botar até um pouquinho de açúcar aqui em cima da maçã também agora. Quer saber, mano? Eu posso não proar? Não, tem proar. Isso vai ficar a doer. Será que eu tô inventando algo novo, mano? Você nunca comeu esse pão na airfryer, galera? Aí o motivo de... Você nunca comeu mesmo. Isso foi só na minha cabeça, mano. Agora, isso foi criado na minha cabeça. Agora, esse cabeção que tá com esse cabelo enorme, que parece um capacete, tô ligado. Parece mesmo. Mas tá bonito. Ó, vamos ligar aqui as airfryer, quebra? Vai logo pra aquecer, que tem que ligar a airfryer. Eu tenho um fiambre, tá tudo bem, mas é agora... Não, que fiambre, o vanguilha é com banana, é tipo queijo com doce. Já comeu queijo? Com goiabada sou eu, assim sem você. Galera, deixa like, hein? Por favor. O pobre YouTube, carente, que tá aí na falência, que ninguém deixa like. Vamos aumentar aqui os minutos aqui. Cinco minutos. Tá seis, ok? Eita. Tem que aquecer um pouco de airfryer antes, entendeu? Será essa é uma sal, essa coisinha ó? Já tem que ser usado, não tá? Tem que botar o pão ali dentro. Mostra, mostra muito airfryer não, porque tá suja. Ainda tá suja. Ai, ai. Ó, bota frio. Mano, isso não tem como ficar ruim, velho. Será? Não tem, agora é cinco minutos aí, velho, cara. Uuuuuh! O que vocês acham, gente? Mostra lá. Para de gritar, tá suja. Ei. Será que ficou? Será? Cheira canela. Nossa, mano. Mostra ali. Olha isso, galera. Tá lindo, velho. Tá lindo. Pega no prato, não. Não, peguei aqui. Olha que lindo. E aí, isso precisa provar? Ai, tá. Cheira bem, cheira bem. Eu vou provar. Natália, Natália hoje tá com a barriga um bocadinho meio doendo, né? Será que ela precisa ser? Quer provar, Karine? Isso. Eu também acho meio arriscado também. Eu tenho medo depois da diarreia e eu vou provar. Então, conta aí. Entendeu? O certo era com banana, mano. Vamos ver. Se ficar muito gostoso, eu falo. Nossa, que bom. Moleque, tu tá rindo? Não, eu não tô rindo. O bagulho tá gostoso demais. Eu podia ter posteira mais maçã. É? Porque eu percebi isso que aonde eu mordia aqui com a maçã ficou uma delícia, velho. Delícia. Que delícia. Se fosse com banana, eu acho que ficava sensacional. Eu tenho que fazer outro vídeo com banana. Viu? Ó, vou comprar banana e vou fazer o prédio testar, galera. Mas gostei. Tem banana. Comendo? Karine. Eu tô comendo banana. Dá um mordidinho aqui. É gostoso. É maçã, queijo. Você não quer provar pra dar nota pra galera, não? Oxe. É assim, galera. Aqui, ó. Pão com queijo. Pão com queijo. Tá um pouquinho docinho que eu fiz açúcar. Tá gostoso. Mas aonde tem a maçã... Gostoso demais. Tá mais gostoso ainda. Delícia. Maré, eu sempre preciso dar um mordidinho. Você é sério. Tu precisa dar um mordidinho, né? Tem que ser, né? Morde na maçã, na maçã, na maçã. Natália tá até com o uniforme do canal dela. Eu não quis filmar muito porque lá de lá do fogão, galera, tem comida da Natália lá. Porque vai sair no canal dela. Por isso que eu virei a câmera meio assim de chavadão. Ficou bom demais, não ficou? Foi essa queijo com doce. Mas é gostoso demais, velho. É, muito bom. E ficou bonito, não ficou? Nota de 1 a 10, fala. 10. 10, né? Mano, ficou muito bonito. Olha aqui, galera. Só que o que eu falei, podia ter posto mais maçã, cortada maçã bem fininha, mas com banana deve ficar sensacional. Eu vi lá o cara fazendo com banana, velho. Eu vou fazer com banana, entendeu? Sério, mano. E com doce. Botar um queijinho, botar um pouquinho de goiabada aqui em cima e botar na e-fry. Meu Deus, galera, deve ficar sensacional, mano. E o pão fica torradinho, galera. Só se liga na crocância. Olha quando morde, ó. Ó, ó. A mulher tá comendo tudo, né? O resto, né? O que? A mulher tá doendo, então. Não exagera, ó. Meu Deus, ela tá passando. Ela comeu hoje um sorvete na praia. Só tá passando no medo dela. Mano, dou nota 10 também, hein? E olha que essa aqui foi minha injeção, né? Que eu sei que ela com banana, mano. Passa pra minha mãe. Tô gravando. Então é isso, galera. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Nós temos que finalizar o vídeo da Natália ali. E passem o canal da Natália também. Natália ucraniana. E até o próximo vídeo. Tchauzinho. Beijos. Manda beijo, mulher.